A Neve Branca Brilhando Vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora vão Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa o que vão falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites vou testar A liberdade veio enfim pra mim Livre estou, livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou Não vão me ver chorar Ali estou eu E vou ficar E vou ficar Nem prestar de bem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma flua em fraco e gelo em propulsão Um pensamento se transforma em cristais Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, livre estou Livre estou, livre estou Livre estou, como só vou me levantar Livre estou, livre estou É tempo de mudar Livre estou, livre estou, livre estou Vendo a luz brilhar Vendo a luz brilhar Vendo a luz brilhar Livre estou, livre estou, livre estou E o frio não vai mesmo me incomodar